Só que se o Jonathan estiver aí, fodeu, mano. Vamos roubar um Uno, mano. Eu não vou dar pra ele o meu carro. Não, mas o Uno não tá ali não. Meu Deus, puta que pariu. Então rouba o Chevette mesmo. Como é que eu vou roubar o Chevette, mano? Nem sei se ele vai aquela merda ali. Mas ele tá com o meu Uno. Como é que eu vou roubar o Chevette dele? Olha só, mas tá onde é que é? Sei. Mas será que ele vai gravar? Não, onde? Lá pra Camarion. Eu moro lá pra quem? Lá, lá, eu sei. Mas será que não é? Pega o Chevette? Pega o Chevette. Mas os piados da oficina não vai liberar, né? Pega o teu Uno, fio. Pega o Chevette. Ah, o Esmigo tá aí. Puta que pariu. O Esmigo tá aí. O Esmigo sabe. O Esmigo tá aí. Oi, Esmigo. Ô, o Jonathan tá por aí, né? Não tá, né? E aí? Como é que tá? Ô, o Jonathan tá andando com o meu Uno? Ele é perdedor. E aí, o Jonathan tá andando com o meu Uno? Não dá nada. Ô, ele... O que ele pediu pra fazer pegar o Chevette, né? Ô, esqueci de falar. O Jonathan pediu pra eu pegar o Chevette e levar lá pra ele na gravação. Ah, duvido. Eu te falo, não é verdade? Eu nem tava ali agora, a gente não comprou. É verdade, pô? Não, eu nem falo nada, mano. Não, a gente tava ali no Compranjo e até... Eu tava lá no Compr... Aí, ó. Aí, ó. Geladinha, Coca. Pra ti, né? Tá louco? Você quer me comprar com uma Coca? Para, né? Pode beber, mano. Vou até encostar meu carro aqui. Vou até deixar meu carro pra você ver. Galera, acho que eu tô bom, né? Mano, vamos pegar o Chevette mesmo. Deixa aqui. Deixa aqui. Será que dá pra deixar o carro aqui? Deixa aqui. Vou deixar aqui, tá? Vou pegar o Chevette. Vou falar com o Jonathan. Fecha o vidro aí. Vou falar com o Jonathan. Falou pra mim pegar o Chevette. Meu Deus, quase bati a porta. E a gente vai roubar esse Chevette. Já que ele tá com o meu Uno, tá ligado? Olha, deixou o Chevette moçando aqui. Desce. Não quer andar com o Jonathan pra vazar? Vou pegar, se foda. Vou deixar meu carro aqui. Já era. Fechei tudo. Meu Deus do céu, galera. Eu também não tô de bom, amor, pois. Não? Você tá atretado com ele? Então deixa arder, mano. Se foda. Vou pegar o Chevette mesmo. Rapaziada, vocês sabem que eu perdi meu carro na corrida pro Diola. E agora eu vou roubar o Chevette dele. Se foda, mano. Amigo, eu vou levar pra ele lá o Chevette na gravação. Mas ele não me passou nada. Ele não te passou nada? Não? Liga pra ele, então. Eu vou ligar como? Você não tem o telefone? Ah, mas daí fica difícil, né, amigo? Pô, eu vou até deixar meu carro aqui, ó. Deixar aí. Eu vou levar lá pra ele lá na gravação. Ele tá louco aqui atrás de mim. Morcego, traz meu carro, traz meu carro. É, ó. Pode beber a Coca aí. É pra ti, não. Ah, é pra mim. Ele falou que não é com a mim? Não, é pra ti. Pode beber à vontade. Vou pegar aí. Bebe a Coca. Mas daí eu te passo a localização de onde ela tá, então. Ah, é melhor ainda. Porque eu sei mais ou menos, vagamente. Só que daí na volta você vai ter que deixar um cigarrinho aí, ó. Deixa, eu posso? Senão você não pega teu fúrido. Não, eu pego um cigarro no mercado lá. Fechou, então. Fechou, tamo junto. A chave do Chevette ali, né? O Chevette é start-top, mano. Vamos lá levar o... Vamos lá levar pra nós lá. Vamos. Como é que liga lá? Nossa, o Jonathan tá louco atrás de mim, mano. Pra levar o Chevette pra ele. Tá autorizado, fechou, ó. Olha aqui, ó. Aperta o portão vermelho, né? E daí, ó. Só fazer ele funcionar. Mas pega? Pega. Pera aí. Não, eu acho que ele foi gravar com o nojo, porque o Chevette não pega, viado. Pegou, pegou, pegou. Vou lá levar pra eles, amigo. Fechou, então. Fechou, então. Como é que vai fazer agora? Abra a porta aí. Não abre, então. Vai quebrar o vidro. Maicon, você vai conseguir tirar o vidro daí? Vou. Puta que pariu. Quebrei o vidro dele ainda. Ah, tá alvo. Olha que fora. Tira esse carro daí. Como é que vai sair fora? Guarda esse vidro aí, amigo. Vou lá levar o carro pra ele lá. Filma aí, seu amor. Ah, vai, coloquei a mão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tem retrovidor, não tem nada de diabo aqui. Nossa, amigo, como é que eu vou dirigir esse carro, velho? Nossa, galera. Tem retrovidor, não tem nada. Como é que vai dirigir isso aqui? Tô fudindo, mano. Eu não vou perder esse carro pra polícia. Eu tô mais ferrado ainda. Passou ali? Meu Deus, galera. Mano, eu não vou conseguir nem tirar o carro da garagem. Vocês acreditam? Vou lhe buscar o banco de treino que ele foi guardar a bicicleta dele, rapaziada, pra me ajudar nessa missão. Nossa, não tem trem? Meu Deus, quase que eu tô se matando agora. Tem que botar aqui, né? Tem que colocar o capô também. Mas, amigo, bota o capô aí pra mim. Puta que pariu. Ainda vai se matar a que esse carro aqui, velho. Certeza. Bota o capô aí pra mim. Meu Deus do céu. Família, vamos lá levar o... Passou, tá aqui. O Chevette pro Jonathan, né? Ô, os migratores foram na nossa história. Mano, mas o que que nós faz com esse Chevette? Vamos atrás do Jono também ou vamos bazar? Vamos atrás do... Ó, mas tá falhando esse carro tudo. Galera, o Jonathan nem imagina, mano. Que eu peguei o Chevette. Pô, tá falhando pra caralho, os migratores. Não vou ficar na rua, não? Não. Então tá. Tá que pariu. Guarda aí que eu vou lá levar pro Jonathan. Pode confiar em mim. Pode confiar. Passa ali na freio na casa dele agora pra ver se ele não tá por ali também. Porque se ele me ver com esse Chevette, ele vai dar mais confusão no meu. Pode ir, patrão. Vai lá. Meu Deus do céu. Vou lá levar pra ele. Vai cuidando o freio. O freio tá bom, mas só vai cuidando o freio, tá? Mas tem freio de mão? Não. O freio de pé tá funcionando. Tá. Nossa, eu vou me matar com esse carro. Não, 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 não. Deixa ele dar muito. Tá. Já era? Pegamos? O ruim vai ser se a gente ficar na rua. Caralho. Meu Deus do céu. Olha lá. Olha aí. Puta que pariu. Fudeu, miada. Meu Deus, cara. Que carro bem do caralho, cara? Não entra mais, filhada. Pensa, galera. Não entra nem marcha. Pelo amor de Deus. Puta, mano. Eu acho que eu vou devolver esse carro aqui, viado. Não vou roubar esse carro mais, não. Ai, lombada. Nossa, tá ruim de mim também, mano. Meu Deus do céu da mada. Galera, a pior coisa que eu vi na vida foi roubar esse carro. Puta que pariu. E agora? Que barulho é esse, viado? Eu sei que barulho é esse. O meu. Meu, tá desmontando o carro inteiro, parece. Puta que pariu. Vamos lá buscar o Boca de Traíra, família. Vamos meter marcha com a gebetera. Nossa, viado. Segura, mano. Esse carro vai desmontar na nossa mão. Puta que pariu. Se o Jonathan souber que metade esse carro, ele tá morto também, tá? Vamos fazer a volta aqui. E a gente vai lá onde o Jonathan tá gravando hoje. Se ele estiver lá, eu tento fazer uma troca, sei lá. Ou eu roubo o meu próprio carro e vago. Verdade. Porque eu perdi o carro na corrida pra ele, mano. Mas eu não vou deixar o carro, tá ligado? Vale muito o carro, mano. Galera, o mais difícil vai ser eu chegar em algum lugar com esse carro, mano. O bagulho tá podre, viu? Olha aí, não sai nem da marcha, viado. Pô, você não sabe dirigir não, Boca? Nada. Não sabe? E se não você dirigir, então... Não dá, quase que nada. Vamos lá atrás dele, fazer a troca do carro, então. Segura, Boca. Boa, tá saindo o volante pra minha mão, viado. Aqui o pariu. Boa, se ele estiver com as piazadas, arrebenta as piazadas. Oi, tá com índio, tá? Ele tá com índio? Tá com índio. Boa, porque eu dou uns 50, 60, arrebenta o índio, se for. Boa, mas não vai nem chegar, sabia? Aí, a piazada vai chegar num velho e num schgaff. Meu Deus, família, vai deixando lá e fica bom atrás do Jonathan. Boa, mas não vai jogar... Tchau.